Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, segunda-feira de carnaval e com ela, aquela música que não sai da cabeça, pega o Guanabara e vem, e com esse Guanabara pode estar chegando um camisa 5, um volantão com o de guarda, olha que as conversas estão esquentando, hein? Você que está conhecendo o canal, peça aquela moral de vascaíno para vascaíno, se inscreve, é só apertar esse botão vermelho, deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e não esqueça de compartilhar. Aqui é o seu canal com notícias, novidades, com aquelas lives que tem o nome de plantão que acontecem todos os dias, só lembrando que durante o carnaval não estamos ali, entrando ao vivo, mas a partir de amanhã estaremos de volta com os melhores plantões, mantendo vocês sempre muito bem informados de tudo o que acontece no Vascão. Olha, meu amigo, minha amiga, nós sabemos que o Vasco apresentou durante o carnaval, Manuel Capasso, o zagueiro que pode estar já pronto a jogar contra o trem na quinta-feira pela Copa do Brasil. Para isso, o Vasco tem que escrever o zagueiro até amanhã à noite, 24 horas antes da partida. Podemos ter o Capasso que já treina firme na colina. E olha, as conversas esquentaram no que envolve o volante do Vasco da Gama. Ontem, o nosso amigo Zé Comércio esteve dizendo em seu Instagram, ele que vem acertando praticamente tudo na janela, falando em seu Instagram o seguinte, ó, o cão de guarda vem aí, está chegando o volante da colina. E hoje, a galera do Atenção Vascaíno falando que está vindo volante para o Vasco da Gama. Mas algo ficou no ar. Eles falaram que o Vasco está muito próximo de anunciar o volante, mas algo ficou no ar. O que, Alex? Olha, as informações que eles disseram que não seria o Cuejá, certo? Mas sabe o que aconteceu, meu amigo e minha amiga? Estou até empolgado, porque eu quero demais o Cuejá no Vasco. O Cuejá agora, tarde, acabou de curtir uma foto do Maurício Barbieri com uma criança ali no seu Instagram, falando enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. O Cuejá foi lá e curtiu. Ai, Alex, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? É lógico que tem a ver, ué. O Jair não foi assim? Vocês estão lembrados? O Jair foi lá, sondou o Instagram do Vasco, que é isso, que é aquilo. Foi dando uma beliscada e no final, onde que o Jair veio parar? Estão me deixando sonhar, hein? Para quem não conhece, aquele chapeauzinho da alegria, gente, estou sentindo falta dele. Deixei em casa, não deu para trazer. Olha, Vasco, Cuejá, as portas de São Januário estão abertas. Lembrando o que o time falou, para liberar 5 milhões de euros para ele vir para o Vascão. Bora parcelar, Paulo Brax? Correr atrás? Faz aquela parcelinha, estilo Casas Bahia, 30 vezes, sem juros e tudo mais. Vem, Cuejá. Vem que o Vascão está sendo formado e cabe para nós, hein? Cuejá. Jair e Marlon Gomes. Pelo amor de Deus. Entrega as taças. Pode entregar a taça. Para cima deles, meu Vascão. Hoje é segunda-feira de Carnaval, dia de felicidade. Até porque nós sabemos que o nosso elenco está sendo formado. Está legal. E vamos que vamos, meu Vascão. Para cima deles. Aqui assim, saiu notícia e informação. Vocês sempre bem informados. Forte abraço. Valeu!